E aí galera, tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um boxe, está aqui um pacotinho, isso aqui é da TomTop galera, vem aqui ó, TomNet, e eu entrei em contato com eles esses dias aqui para ver como eu fazia para conseguir o reembolso, já que isso aqui estava constando como fora do fluxo postal, porém assim que eu entrei em contato com ele, acho que uma semana depois ele retornou, dizendo que havia saído para entrega, já foi direto de fora do fluxo postal para sair para entrega, e aí eu entrei em contato novamente e disse que não precisava mais da solução porque o produto tinha retornado ao fluxo, a TomTop, eu me surpreendi bastante positivamente com eles, são bastante anteciosos e estão resolvendo todos os problemas, questionamento, tudo, você pergunta, eles respondem de forma rápida, então é um site que eu tenho gostado de fazer compra, minhas experiências com eles, apesar dos atrasos dos correios, então eu dei uma parada de comprar, mas de repente começou a chegar tudo que eu tinha comprado, não tive problema ainda com nenhuma compra lá. Galera, isso aqui é um bracelete de sobrevivência, um bracelete multitool, não é o bracelete de sobrevivência, que é aquele de nylon, não, esse aqui é um bracelete multitool, que eu tinha muito interesse nele, e eu peguei uma promoção em 11 do 11, que foi muito legal, eu acho que ele é de titânio, e cada gomo desse bracelete é uma ferramenta, galera, olha aqui, deixa eu começar do começo, acho que aqui é o começo dele, então aqui eu tenho uma chave Allen de um lado, fenda do outro, a próxima, isso aqui eu não sei o que é, tem algumas desse formato aqui, será que isso aqui é chave Allen? Aliás, aqui é chave Phillips, eu falei Allen, mas é chave Phillips, chave Phillips e fenda, esse aqui eu não sei, galera, o que é, talvez seja Allen, mas não está com o formato Allen, ele está muito achatado para ser, essa aqui sim, essa aqui é uma chave Allen, chave Allen, fenda, mais um Allen, mais Allen, mais uma fenda, grande até, aqui Phillips, e aqui alguma coisa para quebrar o vidro, acredito que seja, ela tem aqui a descrição na parte de trás, galera, olha aqui, link 12, aqui é a Phillips, 6mm, fenda 3,8 e 5,16, além disso também, aqui no meio ela tem um outro furo que serve também para que você solte parafusos de cabeça cestavada, então está aqui, tem alguns tamanhos, ele é totalmente cheio de funções aqui, galera, além de ser uma peça bem legal, está aqui ó, Letterman, além de ser uma peça bem bacana de, de, para você estar utilizando no dia a dia, ele ainda é totalmente funcional, e eu não sei como que eu abro, e agora, não sei como abre esse fecho dele aqui não, isso aqui é só puxar, é só puxar, olha aqui, até no fecho ele tem outras funções, então aqui a gente tem um abridor, o que mais que temos, uma lâmina para cortar, cortar cordas e outras coisas, temos aqui também algo que eu acho que é para furar, uma espécie de agulha, sei lá, e deixa eu colocar ele aqui para a gente ver, eu não sei nem como vai fazer para diminuir galera, mas ele está bem grande para mim ó, vou ter que tirar alguma, alguma, algum, algumas peças, e eu vou tirar aquelas que, que são retangulares, que eu não sei para que serve, bom, deixa eu abrir aqui, ele é bem pesado, é um, aliás, não é tão pesado quanto eu imaginava, mas ainda assim ele é pesado, deixa eu abrir aqui, galera, eu estou para dizer que essas, essas peças aqui ó, que são iguais, elas são exatamente para controlar o tamanho da pulseira, então, se o seu braço for um pouco menor, você tira essas peças aqui ó, que eu acho que não vão fazer falta, aliás, falta vai fazer, essa aqui, essa aqui ela tem um, uma chave no meio, que é 10 milímetros, e ela é parecida com a outra do outro lado aqui, só que essa aqui é 5,16, então, uma em polegada, a outra em milímetros, e essa quadrada aqui, ela está no 3,16 e link de 1 quarto, link 3 e 1 quarto, mas enfim, eu acho que a que eu menos vou utilizar, vai ser, serão essas duas aqui, então, vou diminuir nessas duas aqui, aparentemente não é muito difícil ó, elas são fendas nas laterais, então, acredito que seja só retirar aqui e tirar o pedaço, eu vou fazer até isso aqui em vídeo, para a gente ver, se alguém tiver curiosidade, como diminui, deixa eu ver mais uma vez aqui, quanto eu preciso tirar, eu acho que um gomo já vai ficar legal, se eu tirar dois gomos, ela vai ficar muito justa, galera, ó, tá vendo aqui, eu acho que dois gomos, ela ficará muito justa, eu vou tirar um para testar, se não der certo, depois eu retiro o outro também, deixa eu ver, vou fazer uma pausa para pegar uma chave e volto já, bom, já retornei aqui, galera, então, deixa eu ver aqui onde está a peça aqui, vou começar por essa aqui, não é nada muito difícil, não é nada muito difícil, não é nada muito difícil, eu vou tirar aqui, Fiz alguma cagada aqui Eu deveria ter soltado A peça inteira Mas enfim Primeiro a gente sempre Sempre sofre um pouquinho mais né galera Mas Não tem problema Eu deveria ter soltado esse parafuso E não o anterior Dá um pouquinho de trabalho Fazer aqui filmando Mas a gente consegue Depois eu vou montar o outro gominho Para guardar É importante que você monte ele Para não perder essas pecinhas Galera Deixa eu montar isso aqui Para guardar De um lado ele vai ficar sem parafuso E eu desmontei errado Então Sempre que você for desmontar Você tira o parafuso de um lado E do outro lado Você tira Alguma parte que tenha Já com isso aqui Que é o encaixe Senão vai acontecer A mesma coisa que aconteceu comigo Você vai ter que fazer dois serviços Apertar aqui só para não perder Olha aí É importante que você guarde a pecinha com parafuso E a conexão já no local Para que você não perca isso aqui futuramente Se você perder um parafusinho desse já Inutiliza a peça Bom Vamos lá Deixa eu ver aqui se Tamanho deu Galera Eu não sei se Eu tiro mais um para testar ou não Isso aqui Se ele ficar muito justo Talvez não Não seja muito bacana Mas Eu acho que Nessa posição aqui Está legal Eu não gosto de nada Apertando demais o meu braço Então eu acho que Isso aqui está bacana para mim Dá para tirar mais um gomo Porém ele vai ficar muito justo Aqui Se eu tirar mais um gomo Ele vai ficar Bem justo E Eu acho que aqui Para mim É o ideal Então Fica a critério de cada um Para mim está legal Dessa forma Mas Se você gosta Um pouco mais justo Dá para tirar também Não tem problema É só escolher a peça Que você quer E retirar Bom galera Está aqui Multitool Da Lererman Em forma de bracelete Não é um Um acessório Muito barato Mas Ele é Sem dúvida Ele é muito bonito E Deve ser usual Ainda não fiz uso Mas Enfim galera Só de você Saber que vai ter Várias ferramentas A sua disposição Além de ter um acessório Bonito No seu braço Eu acho que É uma coisa legal Vai a critério De cada um Se quer comprar Ou não Porque Realmente Barato ele não é Mas está aí galera Fica a dica Para vocês Que iriam conhecer Um pouco mais Esse acessório Se você não é inscrito Ainda no canal Já se inscreva Se você já é inscrito Deixa aquele like Compartilha o vídeo E Até o próximo Um forte abraço A todos Fui Tchau